A receita de hoje do nosso quadro Descobrindo os Sabores, além de deliciosa, pode ser premiada em um concurso do IFMG de Ouro Preto. Quer entender mais sobre isso? Confira na reportagem com o Gilson Claudio. No quadro Descobrindo os Sabores de hoje, vamos apresentar uma receita super especial, especial porque ela vai participar do primeiro concurso gastronômico promovido pelos alunos do curso de Gastronomia do Instituto Federal de Minas Gerais e IFMG Campos Ouro Preto. Ao meu lado, o Felipe Lana e também o Gustavo Costa, que vai falar um pouquinho do concurso antes de passarmos para a nossa receita. Olá, Gustavo. Por que produzir, por que promover um concurso gastronômico aqui na cidade de Ouro Preto? Então, primeiramente, por Ouro Preto ser um polo turístico, né? E também por fomentar a gastronomia dentro dos restaurantes, com os alimentos que são tão próximos a gente, que não são tão usuais. Então, seria esse o objetivo do nosso projeto. Agora, nós vamos dar uma palavrinha com o Felipe Lana. Felipe, quem pode participar deste concurso? Então, os bares e restaurantes, a gente tem duas categorias no concurso, que são os petiscos e os pratos. A única pré-requisito é que fosse usado uma panque, que é uma planta alimentícia não convencional da região. Aí, poderia ser umbigo de banana, orapronobis, essas plantas, assim, não tão comuns, mas que têm muita cara de Minas. E, Felipe, as inscrições, se algum bar ou restaurante quiser participar deste concurso, ainda dá tempo de se inscrever? Então, as inscrições já foram fechadas, né? Os bares participantes já estão divulgados e fazendo os pratos, estão oferecendo os pratos. E o público pode experimentar os pratos até o dia 17. E no dia 26 é a grande final, né? Com os participantes, que vai acontecer lá no IFMG. Ok. Agora, nós vamos lá para a cozinha, para darmos início à nossa receita de hoje. Vamos lá? Antes de começarmos a preparar a nossa receita, pegue um papel e uma caneta e anote os ingredientes. Nós vamos precisar de 220 gramas de filé mignon de porco, 150 gramas de farinha de cuscuz, que pode ser comprada em qualquer supermercado, 50 gramas de cebola roxa cortada em rodelas, 50 gramas de tomate cereja cortados ao meio, 50 gramas de queijo minas canastra em pequenas tiras, 50 gramas de folhas de orapronobis picadas, 20 gramas de alho triturado, 50 gramas de bacon picado, 70 ml de caldo de fundo de panela, 50 gramas de mostarda de jom e sal a gosto. Então vamos para a nossa receita especial de hoje, que é o cuscuz mineiro e panques com filé suíno ao molho de mostarda. Quem vai nos ensinar a fazer essa deliciosa receita é a nossa querida cozinheira Cristiane Inês. Vamos lá, Cristiane? Para o prato de hoje, vamos utilizar duas panelas. Em uma, você acrescente um pouco de azeite e coloque o filé mignon de porco, já temperado com um pouco de sal e alho. A Cristiane tem uma dica importante para o preparo da carne. A gente vai só virar o filé quando ele estiver selado, selado num ponto de tamoreninho, para não dar água. Na outra panela, vamos colocar um pouco de azeite e em seguida os ingredientes. Antes de colocar a farinha de cuscuz, é preciso hidratá-la. Confira a dica da Cristiane. Cuscuz, para ele chegar nesse ponto, você tem que hidratar ele. Você pega a farinha, vira no recipiente e põe água quente. E depois de 10 minutos, você mexe ele e ele está hidratado já para o preparo. Enquanto o nosso cuscuz vai cozinhando, vamos finalizar o filé. Com ele no ponto certo, acrescentamos a mostarda de jom e, em seguida, o molho de fundo de panela. Colocar pouca quantidade de sal no filé é porque na hora que eu entrar com a mostarda de jom, como ela é uma mostarda muito picante e salgada, para não tirar o sabor do filé suíno. Agora é só montar a nossa receita de hoje no prato, que é o cuscuz e panques com filé suíno ao molho de mostarda. E servir pelo sorriso do nosso cinegrafista Vanderlei Tavares e dos alunos do curso de Gastronomia do IFMG de Ouro Preto, a receita está uma delícia. Quem quiser degustar outros pratos e petiscos do concurso gastronômico do IFMG, é só conferir a lista de restaurantes e bares participantes no site ouropreto.ifmg.edu.br.